Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Finho, bem-vindos ao Sábado 14. Eu acabei de chegar no cinema, vi Pânico 6 e olha a minha cara aqui! Gente, é perfeito! É um filme muito bom, muito bom! Eu vou ter que ver esse filme de novo no cinema, porque, cara, é muito bom, é muito bom! Fiquem tranquilos que eu não vou contar spoiler nenhum nesse vídeo, tá? Vai ter um vídeo bem tranquilo, só mesmo falando o que eu achei e o resumo da sinopse aí. Mas é isso, galera! Eu vi na estreia a primeira sessão, 7 e 10 da noite, e acabei de chegar em casa mesmo. Então, quando eu cheguei em casa, comecei a fazer o vídeo, dei umas editadazinhas e postei logo. É assim, pra resumir, o filme vai se passar em Nova York e vamos acompanhar os sobreviventes do quinto filme, Tara, Sam, Mindy e Chad, vivendo suas vidas na cidade grande, quando o Ghostface novo aparece. E ele se diz ser um Ghostface diferente, porque ele realmente está, pelo menos no trailer que a gente vê, bem mais impiedoso e bem mais brutal. Como é que a gente vê ele usando uma espingarda numa loja e esfaqueando todo mundo que encontra pela frente, a la Jason Voorhees, em Sexta-feira 13, parte 8, de Jason's Attack em Nova York. É basicamente isso. E aí, a gente vai acompanhando a mesma história que a gente vê na franquia. E no sentido de quê? No sentido de todo mundo é suspeito, qualquer um pode morrer. E de novo, com a brincadeira da metalinguagem. É um filme dentro do filme. E eles vão falando ali, né, sobre quais são as novas regras e tudo mais. Gente, não vou falar, vou deixar pra vocês assistirem, tá? Mas é muito legal e faz sentido. Faz sentido, pessoal. Então, assim, é um filme realmente tenso, é violento, a minha sessão estava lotada. E, cara, eu acho que eu já vi três pânicos no cinema, o 4, 5 e o 6 agora. E eu acho que esse aqui foi o que realmente a galera gritou, ficou assim, tensa com as cenas, torcia. Parecia um jogo de futebol, todo mundo aí torcendo. Os personagens, realmente, a gente vê que estão em perigos, porque tu vê o nível da brutalidade desse novo Ghostface. Então, gente, é surreal. O filme faz referência não só ao primeiro Pânico, ele faz referência à franquia toda. Então, tu vê ali referência ao 2, ao 3, ao 4, ao 5. Tu tá vendo ali uma cena e tu percebe. Cara, isso me lembra muito Pânico 2. Isso aqui me lembra muito Pânico 3. Então, tu vai vendo ali as coisas e tu vai logo se lembrando de algum momento passado da franquia. E é muito bom, é muito bom. Não tem muito o que dizer, até pra evitar spoiler mesmo, sabe? Mas os personagens estão ótimos, o desenvolvimento deles tá muito legal. Principalmente os quatro principais do filme anterior. O Chad, o Chad, ele tem aí um up na história dele. Eu acho muito legal o que fizeram com o personagem aqui. A Mindy, eu esperava dela uma coisa e ela demonstrou outra. Não é ruim, não é ruim. Só que, realmente, eu que imaginei uma coisa dela e ela veio com outra história. Mas eu gostei. É a Mindy, gente. Então, quem conhece a Mindy no Pânico 5, não vai se decepcionar com ela aqui no Pânico 6 também. Só que eu posso dizer. Tara e Sam também tem um desenvolvimento legal. Eu gostei muito de ver a Tara, não como aquela garota que serviu de saco de pancadas em Pânico 5, mas tendo um pouco mais de destaque também, né? Então, gente, é isso, sabe assim? Tem participações especiais. Não vou falar quais são, mas eu gostei. É bacana. A Kirby tá muito legal. Realmente, ela também tem ali uma importância na história. E com a revelação... Não vou dar spoiler, não vou dizer aqui muita coisa, mas eu gostei também. Com relação à surpresa da identidade do assassino, eu acho que eu fiquei muito mais surpreso com a Jill em Pânico 4. Mas isso não anula o fato de ter sido bom também. Assim, gente, no momento, porque eu tô no hype de Pânico 6. Então, é até difícil fazer o ranking da franquia Pânico agora. Mas, se fosse pra separar, em questão de surpresa, de revelação, pra mim, foi Pânico 4 com a Jill. Mas, em questão de intensidade, questão, assim, de aflição, de angústia que te dá na cadeira vendo o filme, Pânico 6, disparado, o melhor. Deixa eu ver aqui, tentar explicar pra vocês aqui. Sabe aquela cena da Casey, lá, na introdução de Pânico 1, como é tensa? Imagina aquela cena de Pânico 1, aquela sensação tensa, em Pânico 6, só que quase que no filme inteiro. É mais ou menos isso. É muito bom, é muito legal. Os motivos do assassino é plausível, gostei. E, gente, é só ficar feliz porque com o sexto filme, oficial e real, Pânico, pra mim, é a franquia de maior sucesso. Onde tem seis filmes e os seis filmes são bons, muito bons. E é isso, galera. Não vou me prolongar muito aqui pra evitar spoilers, tá? Eu vou fazer um vídeo futuramente com spoilers, mas esse aqui não. Mas, pra quem ficava com medo, pra quem tava com medo de que Pânico 6 ia ser um filme ruim, até porque ele foi lançado muito rápido, um ano depois do lançamento do quinto filme, pode esquecer, gente. É um ótimo filme, é divertido, é bacana, é tenso. A gente se preocupa muito com os personagens. É meio que surreal como a gente se importa com esses personagens que apareceram no 5. Então, assim, se a gente se importa com Mindy, Shed, Thalysan, o que dizer com a Gale, por exemplo, e com a Kirby, que já são personagens bem... bem de peso, né? E, gente, é isso. Eu vou parar por aqui mesmo, mas vão no cinema assistir Pânico 6, porque vale a pena, muito a pena. Eu vou ver de novo, com certeza. Beleza? Então é isso, galera. Vocês já viram aí Pânico 6? Se vocês já viram, vão aqui e comentem o que vocês acharam, que eu respondo se for necessário. Mas, ó, sem spoilers, viu? Então até o próximo vídeo. Tchau! E aí Então, vamos lá.